Tomei... Doida aí, cabrinha! Tomei... Doida aí, cabrinha! Passa aí, né? Ah, Zé... Já te vou rir de ti aí, né, Zé? Eu tenho um outro da burra lá em cima, velho Não! Vem, capa, vem, capa, dá um tiro! Onde está? Tomei ali! Lala, que me engano. Eu tenho dois, eu tenho dois. Eu tenho um. E eu tenho dois? Eu tenho dois. Eu tenho dois. Eu não vou te ajudar. Já tem um. E aí, eu sei o meu time.